Vamos lá, 3, 2, 1, gravando. Extensão da Avenida João Naves de Ávila, tarde de sábado aqui, já BR-365, um acidente envolvendo o ciclista e esse veículo. Os bombeiros já estiveram aqui no local e fizeram o transporte da vítima em estrado grave para o PS da U. Vou mostrar aqui um pouco o que aconteceu. Segundo informações, o ciclista descia e acabou batendo de frente com esse carro. Pedaços de carne, mas que ele carregava, transportava na bicicleta. Ele atingiu essa parte superior do veículo e acabou caindo na pista. Então tem vários pedaços de carne por aqui, mas era o que ele fazia o transporte. Agora o sangue dele, vamos mostrar aqui, uma rotina que ele usava e aqui o sangue. Os bombeiros já estiveram por aqui. Aqui sim é a massa encefálica e a gásia usada pelos bombeiros. A bicicleta dele, vamos mostrar aqui. A bicicleta dele partiu ao meio e a vítima levada. Nesse momento a gente aguarda a presença aqui do registro da Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Militar, conforme aqui a área de jurisdição. O triângulo foi colocado e aqui o Rony Vont mostra onde aconteceu a batida. Aqui mais pedaços de carne que ele transportava. Mas aqui o sentido da freada. O rapaz subia aqui a 3.65 quando bateu de frente com o ciclista. Vamos continuar acompanhando aqui essa ocorrência que pode ter causado talvez aí mais uma morte no trânsito de Uberlândia. Violento trânsito de Uberlândia. Vamos lá. O que aconteceu aí no momento do acidente? Eu estava vindo aqui no sentido de uma nave de Ávila e o ciclista da pista de lá passou na minha frente e cruzou aqui a contramão. De uma vez eu freiei, tentei tirar para a direita, mas não foi possível dar colisão. Acabei atropelando ele. O susto na hora, o carro bastante danificado. É, o carro bastante danificado e o susto, principalmente o susto e a vítima, né? Que felizmente machucou bastante. Agora o bombeiro fez o resgate, não sei para que tudo termine bem, né? É, não sei para que tudo termine bem, que ele fique bem, que ele seja bem atendido lá. Eu vou passar a saber mais tarde a informação do estado de saúde dele, né? Estou aguardando aqui agora a Polícia do Uberlândia Federal vir fazer o boletim de ocorrência. Beleza. Obrigado, Guinaldo. Agora vamos no... Bom dia. Luiz Zunga, funcionário com o tenente Jurega. Bom, tenente, é uma ocorrência grave aqui já na 3.65, no sentido da cidade de Passos de Minas, é isso? Sim, a gente veio no apoio da nossa viatura do resgate, qual aí chegou no local primeiramente, né? E deparou com a seguinte situação. O rapaz da bicicleta, o condutor da bicicleta, estava em parada cardio-respiratória, foi conduzido para o HPS da UF e lá vai ficar sob os cuidados médicos. A gente está aguardando agora a chegada da Polícia Rodoviária Federal para, posteriormente, passar para eles aí a ocorrência e ficar a cargo deles aí o acionamento da perícia. Perfeito. Agora, é ó, tenente, é uma situação de risco, né? Ele corre risco de morte. Sim, ele saiu daqui em estado grave. Agora, o óbito poderá ser constatado aí mediante análise de um médico habilitado. A gente trata como parada cardio-respiratória e assim ele foi conduzido para o hospital. Agora, a identificação da vítima aqui no local a gente não tem ainda? Não, ainda não. A gente tem conhecimento através de testemunhas aí que ele foi conduzido com a documentação dele. Posteriormente, a gente vai ter acesso a essa documentação. Aqui é o Cabo Leandro, Antônio Carlos Teixeira, né? Então, é confirmação de familiares, é isso? Isso é pela esposa. Antônio Carlos Teixeira, confirmação da família. Isso, é. A gente vai fazer um contato com ele agora e a gente pode confirmar, mas a princípio é esse nome mesmo. Vamos lá. 321, gravando a sonora com o inspetor Paulo Leal, da Polícia Rodoviária Federal. Paulo, o que a gente já pode dizer, o que a polícia já pode dizer contra esse incidente? Sim, deparamos aqui no momento com o atropelamento de ciclista. Veja bem, aqui é o perímetro urbano, então, onde requer atenção redobrada, principalmente se tratando de ciclistas. O que nós apuramos aqui é que ele vinha em sentido crescente da via e, ao atravessar a mesma, foi colhido pelo veículo de passeio. Podemos afirmar que, bem provavelmente, ele estava em contramão. Sim, muito provavelmente, de acordo com o que nós levantamos aqui, testemunha, ele foi colhido já na mão oposta à dele. Agora, é uma situação bastante complicada aqui. A gente observa que são vários ciclistas passando, acidentes como esse podem acontecer, caso não haja respeito às regras da via. Exatamente. Podem acontecer como aconteceu e podem ser evitados também, bastando que o condutor da bicicleta, no caso, preste atenção na sonorização, siga pela sua direita. Não é isso? Paulo, nesse caso aqui, foi avaliado a velocidade que o veículo estava, o veículo automotor? Não, isso é assim, nós não temos condições de avaliar essa velocidade. O que nós temos condições de avaliar é, em tese, a imprudência do ciclista que, no caso, atravessar a rodovia de um lado para o outro, sem a atenção devida. Foi acionada a perícia, visto que pode haver óbito aqui na ocorrência? A vítima saiu com vida, né? O corpo de bombeiro transportou a mesma até o PS da UFO, então nós estaremos realizando aqui agora as nossas historias finais aqui e a confecção do boletim de ocorrência. A perícia não? A perícia, a necessidade da família chamar, caso ela entenda que, entenda o contrário aqui, nós temos testemunhas aqui que estão afirmando que realmente já estavam sendo a pista. E eles são com vida, então quem não tem funerária, nem perícia, né? Se a família quiser ali, eu vou até falar para eles, se eles quiserem, eles podem estar solicitando. Nós solicitamos convite para a favela. O caso aqui é mais a narração dos fatos mesmo.